Quantas noites sonhei Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Eu assumo o chororô, paixão é chuva de flor E a lágrima é garoa que molha toda pessoa e sai na rua do amor Eu assumo o chororô, paixão é chuva de flor E a lágrima é garoa que molha toda pessoa e sai na rua do amor Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Eu que vivo da alegria, do batuque, da folia Quem diria fui chorar Por uma moça encantada Que some de madrugada Antes do galo cantar Eu que vivo da alegria, do batuque, da folia Quem diria fui chorar Por uma moça encantada Que some de madrugada Antes do sol levantar Mas eu assumo o chororô Paixão é chuva de flor E a lágrima é garoa que molha toda pessoa e sai na rua do amor Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro Mas você não vem Quantas noites sonhei, meu bem, ainda ontem chorei Também, quase toda noite eu sonho e choro, acendo velho imploro